procedural o Lore , olha como elas tem Olha como ela vem, ó, olha como ela vem Você tá tipo bem, ó, você tá tipo bem Ela vai se dando modela do Japão faz cinema, faz cinema, faz cinema Ela você tá tipo bem Olha como ela vem, olha como ela vem, ó, olha como ela vem Ela vai se dando modela do Japão faz cinema, faz cinema, faz cinema, faz cinema Quanto você queria, eu faço mais três Pra enfiar tudo no seu mundo, e na curva